Polícia faz operação para combater roubos a caixas eletrônicos na região. Vereadores discutem relatório da comissão processante contra o prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto. Gerdau anuncia investimento milionário na unidade de Pindamonhangaba. E mesmo a presença do governador no evento evitou protestos do lado de fora da fábrica. Seja bem-vindo, Bande Cidade, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Boa noite para você. Roubos, furtos e explosões a caixas eletrônicos se tornaram rotina na região. O último ataque aconteceu esta madrugada em São José dos Campos. Para coibir a ação dos criminosos, a Polícia Militar implantou novas ações estratégicas. O equipamento que ficou totalmente destruído estava instalado dentro desta loja de conveniência, na Avenida Rui Barbosa, no bairro de Santana. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados invadiram o local e renderam vigia. Um veículo se aproximou do local com quatro indivíduos. De início, dois se aproximaram, renderam vigia. E com vigia rendida, os outros dois se aproximaram também e entraram no estabelecimento que estava fechado e explodiram o caixa eletrônico. Além do equipamento, a explosão também provocou estragos no interior da loja. Um outro terminal que ficava ao lado foi poupado. Os bandidos fugiram, levando uma quantia não revelada, mas acabaram deixando para trás várias notas, totalizando 25 mil reais. Durante o assalto, a câmera do circuito interno não estava funcionando. Nem mesmo a câmera do COI, instalada quase em frente da loja, não conseguiu flagrar a ação dos bandidos devido à luminosidade. O caixa eletrônico também não era equipado com dispositivo de tinta, que mancha as notas em caso de roubo. No último sábado, bandidos já tinham tentado roubar um terminal na Zona Sul de São José dos Campos, mas os explosivos falharam. Somente na semana passada, foram seis ataques a esse tipo de equipamento, incluindo as cidades de Jacareí, São Sebastião e Taubaté. O aumento desse tipo de crime na região levou a Polícia Militar a traçar novas estratégias para coibir a ação dos bandidos. Entre elas, mudança nos horários de fiscalização, uma mobilidade maior das viaturas e o apoio da sociedade, por meio de denúncias anônimas. A polícia já alterou completamente a sua dinâmica no planejamento operacional das suas viaturas e dos seus policiais militares. Nós mudamos o horário de policiamento nosso, realocamos as nossas viaturas e os nossos policiais em determinados locais, bairros, horários, já como fruto, como resultado do planejamento que foi feito a partir dos levantamentos do serviço de inteligência da Polícia Militar. De acordo com o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São José dos Campos, o serviço de inteligência desencadeado pela polícia tem se mostrado eficiente. No entanto, ele critica a falta de investimento na segurança das agências bancárias, principalmente após o horário do expediente. Realmente, os bancos deveriam participar de forma positiva, colocando vigilantes nas agências até às 10 da noite, ou até, quem sabe, durante a madrugada, pelo menos nesse período que essa onda de crime, de assaltos, de explosões em caixa eletrônico. A Polícia Federal realizou hoje uma mega operação no litoral norte, em São José dos Campos. A operação pré-sal teve como objetivo desarticular um grupo acusado de extorquir donos de postos de combustíveis no litoral. Os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de condução coercitiva, quando uma pessoa é levada a um lugar contra a vontade, além de 3 mandados de prisão temporária por tráfico de drogas. A ação aconteceu em São Paulo, São José dos Campos, São Sebastião, Caraguai e Praia Grande. Essa tarde, na sede da Polícia Federal, em São Paulo, o delegado Renato Santana explicou a operação. Os próprios empresários se sentiram ameaçados e procuraram oficialmente a Polícia Federal. Aí foi dado início às investigações. Eram dois policiais, efetivamente, que realizavam as investigações, né? Quem exigiu 400 mil reais para que fosse suspensa por três anos, né? As investigações. Só que a exigência era feita através de um advogado. Essa ação, ela durou aproximadamente três meses, né? De novembro a janeiro. Novembro de 2010 a janeiro de 2011. Nós identificamos nove postos aí que possivelmente teriam sido alvo aí de alguma ação fiscalizatória. O governador Geraldo Alckmin esteve hoje em Pindamonhangaba. Ele participou do anúncio de novos investimentos em uma fábrica de aço na cidade. A expectativa é que até 2.600 empregos diretos e indiretos sejam gerados. A pedra fundamental da nova fábrica da Gerdau foi lançada hoje durante o evento que reuniu o governador Geraldo Alckmin, o prefeito de Pindamonhangaba, João Ribeiro, e o presidente da siderúrgica, André Gerdau. A nova planta vai produzir peças que serão usadas pela construção civil e deverá entrar em operação em 2013. O governo do estado reduziu impostos para estimular a produção de aço no município. Nós reduzimos o ICMS para barras de aço de 18% para 12% na indústria, o que também ajuda na questão tributária, e acho que o Brasil tem muito a comemorar com esse grande investimento. Na cerimônia também foi anunciada a expansão da usina de aços especiais, com a instalação de um novo laminador, que vai aumentar a capacidade de produção de 700 mil toneladas para 1 milhão e 200 mil toneladas de barras de aço. Os produtos vão abastecer a indústria automotiva. O investimento total será de 718 milhões de reais. Para esses anúncios de hoje são 2.600 empregos, para a obra são 800 empregos, depois 1.800 empregos, sendo por volta de 340 diretos na operação dos equipamentos, e mais os empregos indiretos que são por volta de 1.400, 1.500 aqui em Pinda, diretamente ligados a esses dois anúncios de hoje. A visita do governador Geraldo Alckmin e o anúncio de novos investimentos da Gerdau foram marcados por protestos. Hoje de manhã, cerca de 500 funcionários fizeram uma paralisação durante 20 minutos para protestar contra a redução da PLR, a participação de lucros e resultados da empresa, que passou de 1,8 para 0,4%. O diretor de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba disse ainda que demissões sem justa causa e falta de segurança na siderúrgica são problemas enfrentados pela categoria. A gente gostaria de deixar bem claro que nós não somos contra o investimento que está sendo realizado em nossa cidade. Esse é um ponto positivo. A partir do momento que tem investimento, tem que ter a geração de emprego. Mas, na realidade, a empresa está fazendo uma demissão em massa, uma demissão de mais 100 funcionários com doenças ocupacionais, está dificultando a questão da segurança, do trabalho no interior da empresa e, em contrapartida, fica uma situação em discrepância com esse investimento. Nós tentamos contato com a Gerdau sobre esse assunto, mas ninguém quis comentar. A Prefeitura de Taubaté anunciou hoje mudança de cadeiras nas secretarias da cidade. O engenheiro Sebastião Melim, que ocupava a pasta de obras, foi exonerado do cargo. Já Luiz Simões Bertolde assumiu o cargo de diretor de compras. Eloy Batista, que estava no cargo, assumiu a diretoria do Departamento de Segurança. E Roberto Carpegiani, ex-diretor de transportes internos, agora está como diretor do Grupo de Expansão Industrial. As mudanças já foram publicadas no Diário Oficial. Veja em instantes aqui no Bande Cidade, 3 graus. Este foi a temperatura registrada esta manhã em Campos do Jordão. É o que você vai ver em instantes. Agora, às 6h53.